Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, galera! Bom dia! Eu sou a Letícia Marques, repórter aqui do canal do Coluna do Fla, e hoje eu tô aqui diretamente do Galeão, pra quem não sabe, é o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque hoje a gente fez a cobertura daqui, do embarque do Flamengo para o Equador. Lembrando, o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, 9h30 da noite, pela segunda partida da semifinal da Libertadores. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2x0, então tem uma gordurinha aí pra levar vantagem lá no Equador. Como eu falei, os jogadores embarcaram agora aqui no Galeão, o voo decola às 9h30 e eles chegam lá no Equador por volta das 2h da tarde. E lembrando, a Rascaeta e Felipe Luiz são figurinhas presentes na lista dos relacionados, Gabigol passou por aqui muito tímido também, tá de manhã, né, todo mundo tava quietinho, Michael, tá todo mundo por aqui, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, William Arão, todo mundo passou por aqui, o Flamengo só tem um desfalque pra essa partida, que é o Léo Pereira, já que ele foi expulso na última partida, nessa partida de ida, contra o próprio Barcelona de Guayaquil. Música 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 Como eu falei, gente, esse foi o embarque do Flamengo, a gente viu as imagens aí, o Renato parou, falou com alguns torcedores também, foi o único, tava muito cedo, o que aconteceu? O Flamengo pegou um trânsitozinho aqui na linha amarela, pra quem não sabe, no Rio de Janeiro, e com isso chegou uns 15 minutos, um pouco atrasado, e fez tudo um pouco na correria, então a gente não pôde falar com os jogadores ou com o técnico, mas o Renato foi atencioso com os dois torcedores que estavam por aqui pra fazer o embarque. Tudo bem? Beleza, esse foi o embarque do Flamengo rumo ao Equador, todas as notícias estão por aqui, quero saber se vocês gostaram, só comentar aqui, fica ligado no coluna do Fly e a gente tá sempre online. Saudações, Rubro Negra. Música Música